... Lissander Manoel E ele Que fazê-se todo Fabrinha Você fazê-se Você fazê-se Você fazê-se Vídeo Latim Você fazê-se Você fazê-se Eu fazê-se Eu fazê-se Eu factsim Sejam bem-ponentes Mais atras visitas Eu só quero o amor que acalme o meu sofrer Eu só quero o amor que acalme o meu sofrer Eu só quero o amor que acalme o meu sofrer Um chocolate, um meradense e alegre o meu sofrer Eu só quero o meu sofrer É o meu! Ovo! E a sua teoria!